o pessoal Olá tudo bem com vocês vamos fazer mais um passo a passo mas antes disso eu peço a vocês humildemente que se inscreva no canal ativa o sininho de notificações deixa um joinha comenta lá embaixo se você tiver gostado desse conteúdo certo que eu vou apresentar para vocês agora que vai ser um vaso tipo tartaruga certo então vamos precisar para fazer as patinhas eu já adiantei aqui ó com isopor eu fiz em formato de coxinha que no caso vai ser a cabeça as patinhas ó já adiantei aqui ó isso aqui vocês sabem fazer em casa e certo deixei uma aqui para me fazer com vocês só fiz cortar o isopor e aqui eu só fiz em formato de coxinha e coloquei os arames que os tartarões vai servir para sustentar aqui ó a nossa base que vai ser a perna as perninhas do da tartaruga certo aí pega a fita envolve tudo isso aqui então aqui já temos a outra perninha certo o rabinho ó do mesmo jeito colocar aqui só um ferro e vou envolver isso aqui esse arame que fica para fora é só para ajudar a gente na hora que for encaixar na massa de cimento a cabeça e perna já está pronto aí aqui ó temos areia que já está umedecida certo então eu não fiz patinha medindo nada não eu fiz pela vasilha pelo tamanho da vasilha que eu ia fazer a tartaruga vamos só virar isso aqui ó é aqui vamos ajeitar vou tirar isso aqui ó deixar todo redondo isso aqui ó deixar todo redondo isso aqui ó então tá aqui ó todas as partes perna cabeça e rabinho já aqui vamos reservar certo já tá pronto aí voltando aqui para o casco da tartaruga eu preparei aqui água e cimento peneirei o cimento e fiz essa natinha aqui bem fina ó só para depositar aqui em cima aí pessoal agora vou esperar firmar aqui essa essa natinha que eu fiz e vou vir com outra mas grossa certo com Olha pessoal, fica assim. Agora vamos abrir aqui. Agora vamos para cá. Aqui vamos pegar uma gorra de ponta e vamos fazer um desenho assim. Agora vamos fazer essas bolinhas aqui, usando aquela massa que a gente faz aqui no canal, que é uma de cimento para uma de areia peneirado e água. Vou deixar sempre no card e na descrição do vídeo, certo? Colocar essas bolinhas aqui, arrodeando todo esse trabalho aqui. Aqui eu quero que fique a parte da cabeça. O que é que eu vou fazer? Vou tirar essa parte aqui. E agora vamos esperar essa peça secar por 24 horas para a gente poder montar a tartaruga. Olha pessoal, passadas 24 horas, a ratinha está aqui pronta. Eu vou fazer com vocês com ela, certo? Vou tirar aqui, ó. Vou colocar aqui do jeito que está aqui, vamos só virar. E tirar só um pouquinho aqui, ó. Ó pessoal, tirei mais ou menos um dedo, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. É só umedecer essa parte todinha que a gente tirou. Não é para tirar a areia toda, certo? Vamos umedecer isso tudo aqui. Aí com a mesma massa que fizemos, ó. Vamos preencher isso aqui tudinho. Agora vamos encaixar, ó. A cabeça, certo? Vai colocando massa, ó. As patas, ó. As patas, ó. E o rabinho aqui. Aí com a massa, ó, nós vamos dando só um reforço aqui, ó, para segurar. Toda essa parte aqui. Agora, ó, o frio da drenagem. Quando eu voltar com vocês, pessoal, ó. Eu já venho com essa mesma massa já trabalhando isso aqui, ó. Essa parte todinha de baixo. A gente faz só a outra, o outro lado. Certo? Vou fazer isso aqui. Quando der assim uns 40 minutos, aí eu só vou voltar com ela seca para a gente fazer o outro lado. E modelar o rostinho, a cabeça da tartaruga. Ok? Ó, pessoal. Secou aqui. Agora vamos virar. Ó, pessoal. Ficou dentro. Certo? Aí com essa massa aqui, ó. De uma de cimento para uma de areia. Eu vou deixar sempre aqui no card e na descrição desse vídeo também. Certo? Aí vamos começar a modelar aqui as patinhas. Tchau, tchau. Ó, pessoal. Fica assim, ó. Mais ou menos o rosto. Agora eu vou dar esse acabamento aqui com a mesma massa que eu usei, ó. Aqui de cima da boca do vaso. Fazendo a massa. E eu vou enchendo tudo isso aqui. Ó, pessoal. Ficou assim. Certo? Agora vamos esperar por 24 horas para secar na sombra. E eu já volto com ela já impermeabilizada e pintada de branco para a gente começar a pintar ela normal. Ok? Ó, pessoal. Já pintei de branco aqui a tartaruga. E agora vamos colorir. Certo? As tintas vocês sabem quais que eu uso, né? São os pigmentos xadrez, misturados com a tinta branca para a parede ou para piso. E vocês vão misturando até da cor da preferência de vocês. Certo? Então vamos virar ela aqui. E vamos começar pintando ela com esse amarelo óculos todinho. Tchau. 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 Já passei a tinta marrom. Aí com pano úmido. Vou tirando assim ó. Tchau. Tchau. Tirando todo o excesso. Ó pessoal Aí com a purpurina aqui Em pó Eu coloquei aqui um pouquinho Pronto, pra dar esse efeito aqui metálico Certo? Mas quem não quiser pode deixar ela marrom mesmo Agora vamos fazer os olhos E aí E aí E aí Ó pessoal, já pintou Agora eu vou esperar secar E invernizar E plantar Certo? Ó pessoal, finalizado Ficou assim A nossa tartaruga para plantar Espero muito que vocês tenham gostado do passo a passo Quem já gostou Se inscreve no canal Ativa o sininho para novas notificações Deixa um joinha Comenta lá embaixo Compartilhem também Esse vídeo nas redes sociais de vocês Convidem os amigos Para conhecer um pouco do nosso trabalho também E no final desse vídeo E no final desse vídeo vai ficar também Outra dica de outros vídeos E convido vocês também a assistir Ok? Até o próximo vídeo se Deus quiser E fiquem todos com Deus E aí E aí E aí E aí